Maceitada que tomou essa lã É o marco na batida, neguinho que aderir Maceitada que tomou essa lã Ela botando meu cavofo, eu dou tapa na cara A piranha é uma, então mamacetada E um chio de maldade, soco forte na piranha Puxa o cabelo dela, ela vota de pé na grana Pra que espanhecer meu cavofo, então vou te mostrar que muda Puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Ela votou de pé na bomba De tanta racetada que tomou essa lã De tanta racetada que tomou essa lã Não quis conhecer meu café, vou te mostrar quem manda Puxando o cabelo do Adano, tapando a mala Dita de tanta lancetada, lancetada, lancetada Dita de tanta lancetada, que tomou essa vida Que tomou essa vida, que tomou essa vida Dita de tanta lancetada, que tomou essa vida Não adianta copiar não, mano, não adianta copiar Gelado no beat, você me quer Eu sou toda sua Ela manda no meu cavofo, eu dou tapa na cara A piranha é uma lancetada, toma macetada E um shield maldade, soca o forte na piranha Puxa o cabelo dela, ela volta de pé na cara Não quis conhecer meu cavofo, então vou te mostrar quem manda Puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Eu puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Ela voltou de Pernambua Dita de tanta lancetada, que tomou essa vida 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 Ontem eu quis conhecer meu cavofo, então vou te mostrar quem manda Cuxando o cabelo do Adanho, tapando a bala Titã, titã, ta lá cê tada, tá aceitada, aceitada Titã, titã, ta lá cê tada, que tomou essa pílula Que tomou essa pílula, que tomou essa pílula Titã, titã, ta lá cê tada, que tomou essa pílula Não adianta copiar não, mano, não adianta copiar Gelado no beat Você não quer Eu sou toda sua Obrigado.